1, 2, 3 Vem juntinho a ti, só pra te conquistar Eu passo o tempo a pensar em ti O que eu mais quero é te encontrar Adoro quando olhas pra mim É uma tortura não te tocar Quero teu amor, em ti me perder Sentir teu calor até o amanhecer Quero teu sabor, ter esse prazer Colar os teus lábios nos meus em só coração Vem e dança pra mim, quero ver-te bailar Gosto tanto de ti, ver o teu corpo vibrar Vem e dança pra mim, quero ver-te bailar Vou ficar bem juntinho a ti, só pra te conquistar Sais que só penso em ti O que eu mais quero é te abraçar Adoro ver-te assim tão feliz Quando pra mim eu sei que estás a dançar Quero teu amor, em ti me perder Sentir teu calor, sentir teu calor até o amanhecer Quero teu sabor, ter esse prazer Colar os teus lábios nos meus em só coração Vem e dança pra mim Vem e dança pra mim, quero ver-te bailar Gosto tanto de ti, ver o teu corpo vibrar Vem e dança pra mim, quero ver-te bailar Vou ficar bem juntinho a ti, só pra te conquistar Vem e dança pra te conquistar Vem e dança pra mim, quero ver-te bailar Gosto tanto de ti, ver o teu corpo vibrar Vem e dança pra mim, quero ver-te bailar Vou ficar bem juntinho a ti, só pra te conquistar Vem e dança pra mim, quero ver-te bailar Gosto tanto de ti, ver o teu corpo vibrar Vem e dança pra mim, quero ver-te bailar Vou ficar bem juntinho a ti, só pra te conquistar Vem e dança pra mim, quero ver-te bailar 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 Obrigado.